Tá começando mais um vídeo aqui no canal Crazy Brothers A etapa 3 do grafite do Vingadores O grafite do qual a gente vai colorir No que a gente vai passar as seguintes cores Vamos passar amarelo Pra dar a sensação de dourado nas letras O contorno boleado A gente vai passar o roxo Esse sombreado aqui Que é o efeito 3D A gente vai passar o cinza Pra dar a sensação de prata E nas setas em volta A gente vai passar azul Tonalidade diferente de azul Ou verde Eu vou aproveitar esse efeito boleado externo E vou fazer ele dentro do desenho Então como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar a metade do traçado Que é essa parte daqui A gente pode pegar simplesmente essa marcação aqui do E Dessa marcação pra baixo É a metade Então a gente vai fazer um efeito boleado Dentro da letra Pra complementar eu vou fazer alguns respingos A gente vai fazendo traçados Forçados embaixo Fortes embaixo E Enfraquecendo o traçado pra cima Tá ok? Porque isso vai Fazer a diferença no efeito Que a gente tá aplicando aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Já viu a diferença que ficou O traçado do desenho Correto? E daqui pra cima A gente vai fazer exatamente o contrário Da metade pra baixo A gente escureceu E da metade pra cima A gente vai clarear Porque aí vai dar aquele efeito de brilho Que é muito impressionante Em desenhos desse perfil É galera A câmera deu um calozinho aqui E meio que parou de filmar Enquanto eu tava passando esse efeito aqui Não sei se dá pra vocês perceberem Que eu dei um efeito um pouco melhor Na parte de cima das letras Pra dar Um 3D Mais legal E o que acontece? A gente vai passar agora As tonalidades de roxo Que são essas três No boleado externo Eu tava até fazendo uma linha molde aqui Mas então eu vou fazer o seguinte Pra manter O brilho Que a gente botou Na etapa 1 A gente vai fazer o seguinte A gente vai colocar Como se fosse Essas Essas marcações Como pontos de iluminação Das bolhas Ou seja Essa parte central Vai ficar escura E essas partes da borda Ficarão mais claras Ok? Ficarão mais claras E aí Então é isso aí galera, vai ficar assim O efeito do amarelo com roxo Espero que vocês tenham gostado E agora vamos fazer O prata Do sombreado Eu achei que o resultado ficou muito legal Ficou muito bacana Agora vamos passar Os tons de azul Nas setas E aí Vamos lá. Vamos lá. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Pela luz aqui, eu não sei se tem como ver direito as cores. Deixa eu inclinar um pouco assim. Olha lá. Não sei se dá pra identificar bem as cores. Por causa do flash. Eu acho que assim fica melhor. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele like. Se não é inscrito no canal, não perca mais tempo. Se inscreva agora pra não perder mais novidades. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo, o grafite, que foi a reativação do canal Crazy Brothers. E fizemos em homenagem a os Vingadores. Porque eu sou muito fã da Marvel, muito fã dos Vingadores. E eu não poderia deixar essa oportunidade passar. Muito obrigado por ter assistido até agora. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.